Não, não, não corta o lance não. Andei pensando a respeito desse lance de amizade. Nunca tive uma amiga que se importasse tanto comigo. Tenho o Ray, mas ele gosta de mim de uma outra maneira. Ele me traz flores, tempera a água do meu banho. E tem noites que eu acordo gritando e olho e o Ray tá na minha cama, me abraçando. Enfim, essa noite pode ser a nossa última noite juntos e eu estava pensando... E a gente devia levar nossa amizade mais a fundo. Isso. Ai, Barry, eu estava pensando a mesma coisa, porque essa pode ser a nossa última noite vivos. E eu quero aproveitar ao máximo. Eu estava pensando a mesma coisa. Eu quero liberar as minhas fantasias mais escondidas. Hum, ótimo. Tipo, eu sempre desejei andar na lua. Hum? Buddy! E você, Buddy, o que quer fazer? Hum? Ele está aqui. Meu Deus, ele trancou a gente. É melhor pedir ajuda. Alô, alô, pode me ouvir? Responda, responda, me ouve, tá me ouvindo? A gente tá com um problema aqui, câmbio Meu Deus, não consegue